Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a minha segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tem medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem conquistar meu mundo 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 De mim Inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é Sem eu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Liga Conte a mim Teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Vista Meu fruto Em teu corpo E me ama Como eu amo você Vida Conte a mim Conte a mim Teu segredo Meu sonho Diga Diga quem é você Diga quem é você Diga quem é você Amanheci sozinho Na cama rumo vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar Um telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Tenho você meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Desses traiçoeiros Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não O que tens Essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Desses animais 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 Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impressam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a cobra e o gavião Ou teu ódio Ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição O poder O poder que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 Tfoundria Toda 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 Mais que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado, finjo Que não ligo pra não te perder Se olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra E simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte ou o sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior é o meu presente Futuro é com você Se olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, eu juro todo o seu amor merecer Se olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Confessar sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assobiar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um resto Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Que iria dar o mundo Que iria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou o meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Meio mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não me desespero Se errar eu não confesso Eu sei bem Penso Nunca me dou Nunca me dou Quanto a paixão não dá certo Já não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Já não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Meio mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Já não vai adiantar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Obrigado.